Em especial, a gente tá em ritmo de Expoap, uma das cinco maiores feiras agropecuárias do país, é isso mesmo. É o patamar que a gente já tá alcançando com essa 72ª edição, ontem mais uma noite incrível de shows, de negócios. E eu já vou direto pro grande destaque da noite, que foi, claro, o leilão da Fazenda JM. Aconteceu lá no Tatersal, do Parque de Exposições de Seu Arco Verde. A gente tá vendo nas imagens o deputado estadual João Madson, o grande anfitrião da noite de ontem. Uma seleção de animais, de fato, de genética excepcional, animais da raça gir e girleiteiro. Com destaque, a gente tá vendo aí nessa imagem o touro celeste, que é o grande xodó, é o grande destaque da Fazenda JM, que pro deputado João Madson não tem preço, minha gente. Esse daí ninguém mexe. E a gente tá vendo já também nas imagens algumas das joias do leilão de ontem. Eu conversei com o André Nogueira, ele que ajudou a apartar esses animais. O André Nogueira, que é presidente da Associação Piauíense de Criadores de Zebu, ele vai, eu vou chamar primeiro a sonora do André, que ele fala sobre o leilão, fala sobre esses destaques selecionados pela Fazenda JM. Vamos ouvir. Um trabalho sério, consolidado. Um trabalho onde anos atrás fomos buscar lá em Minas Gerais matrizes de excelência. E hoje, os criadores de Minas, do Nordeste, do restante do Brasil, vêm aqui a Teresina buscar esse material genético. A Fazenda JM tem hoje dois touros em centrais de disseminação, vende um material genético, material genético pra todo mundo. E isso mostra o caminho certo que nós estamos percorrendo e evoluindo a cada ano. Esse leilão hoje vai ficar pra história como um grande leilão, não só da SPOAP, mas da história da pecuária piauiense. Uma das ideias que nós tivemos anos atrás foi comprar as filhas das grandes campeãs nacionais. A gente colocou aqui no plantel da JM as matrizes de excelência. Então hoje nós temos aí a JOAX 330, que é filha do Gensis Khan na Mel Fiv Paracatu, que é um grande animal. Nós temos aqui a Cortesia Fiv, que também é um outro grande animal, filha do teatro. Então nós temos grandes destaques na noite de hoje. Tenho certeza que o Brasil vai olhar pra esse leilão com um olhar muito especial. Olha, e durante a noite também de ontem eu falei com o André sobre a própria SPOAP, já sobre o sucesso dessa edição. ele falou pra gente já sobre como a pecuária continua como a grande estrela da feira que acontece lá no Parque de Exposições. Vamos ouvir. A SPOAP, ela continua crescendo a cada ano. Nós tínhamos um prazer enorme de dizer que a SPOAP era a maior exposição agropecuária do Norte e Nordeste. Hoje, dita por todos, está entre as cinco maiores exposições agropecuárias do Brasil. Superamos em mais de mil animais o número de bovinos pior, além de ovinos, caprinos e equinos. As expectativas de comercialização superaram em muito as nossas expectativas. E eu tenho certeza que o grande carro-chefe da SPOAP é a pecuária. É o local mais visitado, é onde se gera mais negócio, é onde movimenta a feira. E nós como associação, nós como criadores, ficamos muito felizes de mostrar a força do Piauí na pecuária, no agronegócio. É esse Piauí que a gente quer mostrar pro Brasil. Piauí forte e pujante. E olha, contar aqui pra vocês que esse leilão claro grandioso, e a gente teve um momento muito especial lá na abertura, vou pedir as imagens novamente pra fazer esse comentário, porque logo no primeiro lote do leilão que foi lá comercializado, o valor revertido com essa venda desse primeiro lote vai ser entregue pra Fazenda da Paz, fez uma iniciativa lá, claro, do deputado João Márcio, também com os amigos lá que participam do leilão. Decisão anunciada lá mesmo no Tatersal, logo após o arremate desse primeiro lote. Então, a Fazenda da Paz vai ser beneficiada com essa venda do primeiro lote do leilão lá da Fazenda JM. Uma iniciativa muito bacana do deputado João Madson. A gente segue falando de Expoap, porque quem também estava lá, o senador Marcelo Castro, foi prestigiar o leilão da Fazenda JM. E eu falei com ele justamente sobre esse destaque, que é a presença do setor do agro, o setor de grãos lá do Cerrado Piauiense, participando pela primeira vez da Expoap, também movimentando a carteira de negócios registradas na feira. E ele falou com a gente justamente sobre esse incentivo que ele tem dado, não só para o setor de grãos, mas também para a pecuária, que segundo ele, vem registrando um crescimento no estado do Piauí nos últimos anos. Vamos ouvir o senador. Então, é um Piauí novo que está surgindo no agronegócio. Todos os anos, Apoliano, Todos os anos, o Piauí está batendo recorde em cima de recorde de produção. Este ano, nós reproduzimos em torno de 7 milhões de toneladas de grãos. Passamos a ser o nono estado maior produtor de grãos do Brasil. E só estamos crescendo. Eu tenho contribuído muito, tenho estimulado muito as pessoas a se envolverem com a pecuária. e noto que nos últimos anos está havendo um crescimento muito grande da pecuária do Piauí. Tanto a pecuária de corte, que a pessoa cria para levar para o frigorífico, que é o meu caso, quanto a pecuária de seleção, de elite, que é o que nós estamos vivendo aqui. E essa feira, eu quero concordar com a informação que você deu do Fábio Xavier, que está fazendo um excelente trabalho à frente da sua secretaria e reformou todo o parque. E sem nenhuma dúvida, este, pronuncia-se, que será a maior exposição agropecuária do Piauí. Vou encerrar a nossa rodada falando... Encerrar não, que a gente ainda vai dar a programação. Vou seguir na sequência aqui falando de expoar, porque eu também conversei na noite de ontem com o secretário da SADA, Fábio Abreu, falando sobre o Piauí mais genética, que está dentro da programação. Os primeiros animais reprodutores já vão ser entregues para pequenos e médios produtores aqui do estado do Piauí. E olha o que ele disse, na próxima exposição, a gente já vai ter o resultado deste programa sendo exposto lá na feira. Vamos ouvir o secretário. Sim, a gente inicia, dá aquele início do programa propriamente dito, que é algo que a gente anseia por muito tempo. E ao finalzinho aqui desse ano, em um período muito especial, que é a nossa exposição, nós vamos começar pela parte de caprinos e ovinos. E a partir daí, essa questão de nós estarmos acompanhando e nós estarmos já inseminando oficialmente os bovinos. Então, um projeto que, na nossa opinião, e aí é algo que marca também essa data, porque a 72ª marca o início desse programa, e numa próxima nós poderemos já estar aqui, em outras oportunidades, expondo esses animais de qualidade genética e que vão ser originários de pessoas humildes, pessoas que estão iniciando os pequenos. Então, é isso que a gente está, de forma até simbólica, apresentar posteriormente algo que foi plantado nessa edição, uma edição muito especial. E eu já vou trazer para você a programação do... Hoje, sexta-feira, sexto dia de evento, né? A feira começou no último domingo, hoje, sexta-feira, não sei se é na tela que eu estou sem retorno de vídeo, mas vou falar por aqui. Hoje, 8 horas da manhã, tem julgamento da raça de leiteiro, tem sido a programação sempre pela manhã, e à tarde, julgamento da raça Nelore. E às 19h, vai ter esse também, um dos grandes leilões lá da feira, da Expo App, é o leilão Joias da Raça, com uma seleção incrível de animais Nelore, um apartamento muito bacana, que vai estar sendo apresentado lá no Tatersal do Parque de Exposições. Você que está me acompanhando, pode ir lá conferir presencialmente, se você está fora do Piauí, também tem transmissão online desse leilão, para você participar através das leiloeiras que vão estar lá acompanhando. E também tem programação de shows. Hoje, também tem show muito bom, ontem teve Solange Almeida lá na arena de shows do Parque de Exposições, e hoje tem Xan de Avião, Matheus Raulino, Matheus Ximenes, e também Dudu Nogueira, agitando a sexta noite de Expo App. Voy dentro da fait inside ofras. ti Rowende o nosso vaiMM Jac antenna na 확..? Lo Steven Himself Он specimens COMPADO Pai. alsochen como o caire com o auto duro de Sw Strom celular? 기ümane,